Como é que é o negócio, você perguntou? E qual é o segurança que fica aqui na porta da fazenda? Então, tem o segurança, o Thiago ali, só que hoje ele parece que tá tendo algum probleminha lá, que ele não me falou nada se vai entrar, se vai tomar conta ali hoje da fazenda ou não, tá ligado? Não gostei muito dele não, mano. O que aconteceu? Ah, eu e um moleque lá, um amigo meu foi lá ver que o outro era a taxa. Do nada, os caras foram, do nada ele veio dar uma história lá e começou a atirar em nós. Ah, pode crer, mano, aí fica difícil, hein? E eu fiquei sabendo que tem uns caras querendo passar esse Thiago pra melhor. Que isso, aí não tem como, o cara é um bom profissional, mano. Deve ter tido algum motivo pra fazer isso, não? Se não fizeram nada de errado. O meu caminhão tá passando, meu caminhão tá passando ali, caramba. O cara sabe que ele não, você empresta pra um cara. Eu aluguei pra ele, ele me deu uma vozinha igual que ela desconservou pro pessoal caminhão pra ele. A gente tá indo lá pra pegar o helicóptero dele pra dar uma olhada como é que é, mano. Ele tá querendo emprestar pra nós. Parece que não parou ele não, me chamou. E se a gente contratar ele, né, eu não gostaria que você possa contratar ele e o outro cara como estagiário. Aquele ali é mecânico muito ruim, aquele que ele tem que ser grande, velho. Aquele ali vai virar estagiário, velho. Quem viu o último vídeo já viu que realmente o cara... O cara é meio mosca morta, mano. Então vambora, hein. A gente tá com dois... Nossa, eu tenho uns 57 mil pra guardar, mano. Tem com o... Tá ligado aquele banco ali na frente ali? Que tem ali perto do... Deposto aqui na frente, tá ligado? Exatamente. Dá uma parada, hein. Ele é que eu tenho que botar uma grana ali. Ah, você quer ir para o deposto aqui? É, esse aqui, esse aqui. Vai, tiozão, porra. É só botar o carradinho. Aí, tranquilamente. Vamos ver como é que esse... Esse helio do gordão é que ele tá querendo emprestar. Vou sacar um dinheiro ali também, vai que precisa abastecer, né. Deixa eu depositar. Cinquenta e sete mil. Cara, a gente tá com um dinheirinho massa, hein, mano. Tem que pegar um dinheiro lá com o Thiago. O Thiago, ele tá... Ele tá pegando bastante coisa. Eita! Eita! Explodiu! Vai dar ruim aí, melhor a gente vazar daqui. Caramba! Vamos, vamos, vamos. Cuidado aí. Esse posto aqui é perigoso. Explodiu alguma coisa aqui. É logo ali na frente mesmo. É perigoso pra seu lado, mano. Coloquei no modo elétrico aqui o carro pra não correr muito, senão... Pro vidro aqui também, então, né. Pode crer. É bom que você não precisa de botar gasolina, né. Coloquei até no modo elétrico aqui. Tá nem fazendo barulho, tá vendo? Porra, mano. Isso aqui mesmo que a gente fica... Ô, louco! Você só quebrou na parada o cara aí, mano. Vai mandando, vai mandando. Vai dar prejuízo aí, cara. Tá ligado. Dá maré aí, Murilo. Pô, esse L desse cara cabe em todo mundo, mano. Pô, se for aquele de 7 milhões, porra. Vamos ver como é que é o L do gordão aí, mano. Impossível que você... Ah, o gordão correndo lá. Ah, cara. O bicho parece que vai querer rolar, mano. Vou pegar aqui no hangar, né. Vamos ver como é que é o L dele, velho. Porra, se o gordão tiver aquele L, mano. Tá um espaço aí. Eu acho que é. Deixa eu ver. Vamos ver. Vai sair de perto mesmo. Meu Deus. O gordão, mas aí como é que eu vou botar isso na minha fazenda, gordão? Olha o tamanho disso aqui. Dá uma passada voando em cima, né, senhor? Ah, ele quer só passar lá por cima voando. Ah, entendi. Entra aqui, deixa eu te mostrar uma coisa que é interessante nele. Vamos lá, vamos lá. O senhor tem um paraquedas aí? Tem, tem um paraquedas. Se quiser, eu já te deixo na fazenda lá, se pula. Ah, isso aqui abre, meu Deus. Você precisa de uma pista. O que é isso? Ué, na água? Você quer pousar na água? Ô, louco, aí sim. É, A4. Meu Deus, gordão, você tá com uma alegreira, gordão. Meu Deus do céu, mano. O senhor vai querer que eu pouse aqui de volta ou quer pular de paraquedas? Rapaz, calma aí, calma aí. Vamos indo aí. Quero ver como é que é esse sedãozinho seu, velho. Você pagou quanto nele? Foi três, né? Dois milhões. Dois? Ui, é maneiro, cara. Dois milhões. Eu queria comprar um helicóptero, né? Mas quatro milhões é muito dinheiro. Sim, então eu também tava tentando juntar, pegar aquele de quatro. Agora esse aqui de dois. Ele tá parecendo bom mesmo. É, eu consegui comprar o... Ele ultralé, porque tem duas pessoas, cabe só uma. Dá. Vamos fazer o seguinte, dá uma voltinha lá, volta lá de novo lá onde a gente tá. Vamos ver se você é bom mesmo, gordão. Você tirou a carteira disso aqui, né? Você tirou, né? Ah, sim. É que eu também tirei a carteira, tá ligado? Ah, e agora eu tô livre aí pra helicóptero, bimotor. Posso dar um motor só, que é esse aqui, né? Isso aqui é praticamente um helicóptero, só que a hélice tá virada pra frente, não pra cima. É, esse modelo é... Fica a helicóptero aqui em cima, pra pousar na água, né? Sim, sim. Caralho, que top, mano. Se tem que ir na água ali, capaz de arrebentar tudo. Pode crer, pode crer. Manobrar aqui pra poder entrar lá, senão já viu. Sim, sim. Tem que fazer uma curvinha boa. Caralho, será que gordão vai deixar eu dar uma voltinha a coisa dele, mano? Vai direito aí, mano. Tem muito dinheiro, cara. Cara, mas agora não, mano. Ô, gordão, ô, gordão, cuidado aí, tio. Caralho, mano. O cara pode cair igual pedra. Calma. Calma. Nossa ideia, mano. O cara parece que tá caindo igual pedra na água. Olha isso. Mano, isso que foi pra pousar, mano? Isso aqui é um avião ou um barco, mano? Ele... Ele anda na água. Tem mais um que pousa na água, daí ele... Só que aquele é mais caro. Anda na água é foda. Não muda nada. Anda na água. Pode crer. Ó, o bichinho é bom mesmo, hein? Ó, tem uns caras ali em cima. Tem uns caras na direita ali sendo abordados pra polícia, mano. Tá vendo, né? Isso aqui é lag, mano. Não tem como. Não tem como ele tá tendo... Que entra dentro da água e saindo, tá ligado? Olha isso. É que eu quero assumir o motor pra ficar parado com esse lag. E automaticamente, quando você chega na terra assim, ele já vai acionando? O trem de pouso? Exatamente. Não, quando você entra na terra, você tem que apertar o botão aqui pra ele... Pra ele ligar o trem de pouso. Qual o botão aqui que eu não sei, desse avião? Um botão que tem letra gílio no painel, sabe? Ah, entendi, entendi. Quer dar uma volta? Quero, quero dar uma voltinha aqui. Deixa eu ver que sumi aí. Vai dar uma volta? Sobe aí. Caralho, mas eu vi que o avião tava meio de lado, mano. Não é por nada não, tio. Só cuidado na hora de ele entrar na água ali. Tranquilo, tranquilo. O combustível tá ali? Boa, eu esqueci de checar. 55%, acho que eu tô tranquilo. Uma voltinha rápida dá boa. Mas qualquer coisa só basta parar ali na água ali. Tranquilo, tranquilo. Acho que é melhor até eu botar logo, né? Tem que descer um pouquinho pra abastecer. Não, tá tranquilo aqui, tá tranquilo. Botar um pouquinho, tá tranquilo, né, mano. Dá pra gente ir de boa agora com 88. Aê, bora. Eu tirei minha carteira tem uma semana. Entendi. Caralho, que top, mano. Esse aviãozinho, cara. Olha isso. Olha a primeira pessoa, como é que fica? Olha aí, como é que fica a primeira pessoa, mano. Acho que eu tenho que subir mais, né, mano? A gente não pode ficar muito baixo, não. Nossa, é muito ruim, cara. Pela setinha isso aqui, velho. O que é isso, mano? O que é isso, mano? O aviãozinho louco? Vambora, vambora. Vamos dar uma passada ali na cidade ali por cima da fazenda com esse bichinho. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu conferir se eu tô com paraquedas aqui, né? O que é isso, Gordão? Não confia em mim, não, Gordão. Eu sou bom, pode ficar tranquilo. O Gordão não quer confiar em mim, não, velho. É isso. Pô, mas vocês estão vendo que não é eu que estou virando, ó. Do nada o vento bate, velho. Aí quebra nóis, né? Olha, ali tá a favela, tranquilo. Minha fazenda tá pra cá. Minha fazenda tá pra cá. Olha lá, ali na frente ali, ó. Naquela curvinha ali. A gente não pode passar muito perto. Porque senão o pessoal manda a gente pousar, tá ligado? Dois milhões, velho. A gente só não consegue pousar ali embaixo, né, mano? Com ele, mas... De resto... De resto ele é topzinho, velho. A fazendinha aí embaixo. Aparentemente só tem um carro lá. Gostei, cara. Gostei. Gostei do aviãozinho. Mas eu acho que pra nós vai ficar meio ruim. Porque não dá pra pousar, cara. Mas deveria ser aquele helicóptero mesmo. Ou senão, aquele que eu falei pra vocês. Aquele de mil e seis... Um milhão e seiscentos e pouco. Que lá é baratinho, mas aquele é bimotor. Você viu aquele... Aquele bimotorzinho lá? Aquele motorzinho de um milhão e seiscentos mil, ó. Você acha que aquilo lá é bom? É ultra leve? É ultra leve? Olha, sendo... Sendo bem sincero. Eu ia procurar ele lá. Só que aquele lá só pra pousar no aeroporto. Daí, tipo... A cidade tinha dois, só que... Eles demoliram e fizeram uma pista de corrida no segundo. Aquele que tem lá perto do deserto. Eu acho que não compensa, não. Ah, entendi. Pra esse aqui, que ele pousa na água, né? Daí eu tenho mais... Mais locais pra pousar. Sim, você pode por causa disso. Deixa eu só me... Encontrar aquele local de novo. Pra gente entrar e guardar. Lá do outro lado ou não? É só naquela entradinha ali. Deixa eu marcar no GPS do avião aqui. Caralho, onde que tá essa marcação? Ah, ali naquela entradinha lá, ó. Já tô vendo, já tô vendo. Caralho, o que que eu tô vendo ali, mano? Cadê a entradinha? E ali, ó, virando à direita do aeroporto, já tem a entradinha na água ali. Aham. Olha, esse negócio aqui é massa que o vento, cara. O vento fica jogando um avião pro lado e pro outro, velho. Eu vou baixar o leme aqui, né? Então eu posso apertar a tecla errada. Ah, não, precisa não. É na água. Esqueci que é na água, hein, mano. É, rodinha só... Ah, quer pousar no aeroporto, também dá. Vê se você coloca a rodinha. Vamos botar ali mesmo, vamos botar ali mesmo. Vamos pro lugar. A gente consegue fazer um pouso suave. Suave, suave, suave. Suave, hein. Suave, hein. Falei isso, Otanhão. Calma, senhor, calma. Vai ficar tranquilo, vai ficar tranquilo. Calma, tá ligado. Se entrar muito rápido, ele quica na água e voa de novo. Tô ligado, tô ligado. Só tava tentando testar seu coração pra saber se ia aguentar, tá ligado? Tá tranquilo, ó. Tá louco, dá um ataque cardíaco no gordo aqui, né? Ah, calma, só testando. Tá bem, tá bem de saúde. Pô, ficou mais verdãozinho aqui, hein, velho. O cara tá ali, eu acho. O que que eu não ia, uma moto? De hora que eu subir a rampa, aperta o botão da rodinha. No painel. Sim, sim. Tá, tá. Porque ele não ativa automático, não. Aê. Você é o que, amigo seu? Eu acho que é americano. Ah, sim. Eita! Esse helicóptero aí. Que isso? Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Ué, mano. Que que aconteceu com o avião? Eita. Que que aconteceu com aquele avião ali, cara? Não sei, não. Ué, eu cheguei ali, do nada, o negócio explodiu o motor, velho. Ih, cara, corre, mano. Escondem-se. Caralho. Isso, vai dar ruim, mano. Murilo, você não tem um extintor aí, não? Não. Não tem bombeiro na cidade, mano? Tem a polícia, mas acho que não vai. Joga na água. Joga na água. Ô, será que você colocar na água, ele apaga? Rapaz, acho que é melhor a gente não chegar perto daquilo ali, não, mano. Tem a cara que vai explodir aquilo ali, velho. Deixa eu me encostar aqui atrás do carro. Ah, você viu que não foi culpa minha, não, né, mano? Eu só cheguei ali e o bicho pegou fogo, mano. Na real deu uma explosão, você viu que foi uma explosão? Eu vi. Devia estar vazando alguma coisa. Eu vi lá de cima o avião pegou fogo. Meu Deus do céu, ainda vi que o avião não é mesmo. Você é louco. Lá em cima não estava, não. Ah, eu ia deixar isso aí, mano. Eu ia ser chamar o bombeiro pra estar apagando isso aí depois, velho. Olha, eu acho que eu vou guardar ele na garagem lá e... Você vai conseguir guardar isso aí, mano. Olha o cara, vai lá, olha o cara aí, olha o cara. Será que esse cara vai lá? Vai, mano, aí é você nem risco aí, mano. Cuidado, velho. Se você quiser, vai, mas a parada é sua, né? Um milhão, gordão, jogando fora. Não, mas isso aí é um reparo aí de mecânica, ele vai gastar um centão. Tem seguro? Tem seguro? É, tem seguro, então pega um de graça. Vai lá, vai lá, rapidão, compra o incintor. O cara vai a pé, mano, quem pega o carro vai. Vamos lá, vamos lá, comprar o incintor. A gente pega cada um e pega um. Ele vai tirar uma foto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cada um pega um lá, aí ajuda a pagar isso aí. Fica aí, Murilo. Fica aí, cuidando do avião. Porra, o que eu vou fazer? Eu vou dar carinho pra ele. Mas vai que alguém pegue ele aí, mano. Melhor você ficar aí, caralho. Ai, vai, 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 vai. Corre, corre, guardão. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Acho que a gente tomou uma precipitação. Ela deve ter sido mais rápida. Agora já era, mano. Agora você tem que acionar a segurança lá, tipo, acionar o seguro. Liga pro seguro. Meu Deus do céu, mano. Olha isso, cara. E eu estava dentro disso. Você viu algo aqui que podia acontecer comigo, mano? Você deve ter vindo algum problema no motor. Aí você tem que ver lá, mano. Ainda bem que não aconteceu nada quando nós estávamos no ar, né? Exatamente. Ainda bem. Sai daí, mano. Olha, o cara tem uma sopa forte, hein? Eita, esse tem fome, Igor? Rapaz. Pode crer, vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Aí você assona lá, mano. Vamos lá. É, eu já vou falar pra ele aqui. Não tem uma parada. Então, gordão, o negócio é o seguinte, hein? É, eu vou voltar lá pra garagem lá. O negócio é o seguinte, gordão. O senhor passou, mas o seu amigo lá, aí vai ser o seguinte. Eu sei que vocês vão trabalhar junto. O que você pode fazer é deixar ele como estagiário. Fica com você lá. Aí você cuida dele. Por minha conta, né? Exatamente. Agora, contratar, eu vou conseguir contratar você. Claro. É que eu nunca botei ele pra trabalhar sozinho. Ele sempre veio pra me ajudar, sabe? Então, aí você fica com ele aí como estagiário. Aí mais pra frente a gente pode tentar concretizar ele, tá ligado? Mas no momento... Claro. No momento é só você, mano. Aí é o seguinte, tem que conversar também, né? Ver se você vai topar. É... Você ficaria... Para onde... Se tiver sinal, você para aí. A polícia aí, caralho. E caralho. Tranquilo. Então, aí... Você vai poder usar a oficina lá, né? A minha oficina. A minha oficina. A minha oficina. Tranquilamente. As ferramentas, tudo. Você vai poder levar os caminhos pra consertar lá. Nossa, a polícia vai entrar aqui dentro de nós. Obrigado. Parabéns aí pelo trabalho dedicado. Oi? Claro, senhor. Ah, o que que eles falaram, mano? Eles fizeram alguma coisa? Trabalho dedicado? Parabéns pelo trabalho dedicado. Mas que trabalho, mano? Eu acho... Você não devia estar trabalhando, Murilo. Eu sou PM. Aí, acho que eles... Estão falando. Ah, você é PM. Então, eles fizeram a indireta, mano. Cuidado aí. Chegar no corredor aí, ó. Você pode perder o trampo. Cuidado, vai. Ele é um dos que mais trabalha. Ele trabalha bastante. É, tá de folga, tá tranquilo. Então, gordão. É o seguinte. Aí, você pode estar lá usando a oficina. Usando os equipamentos lá, tranquilamente. Pode levar os caminhos pra consertar lá. E aí, sobre o pagamento, ficaria como. Como você vai estar usando tudo lá, tá ligado? Do praticamente meu lá. A gente pode estar dividindo isso aí, tá ligado? Mas aí, o senhor teria que ter me passando uma tabela de preços, mais ou menos, que o senhor cobra, né? Porque eu, normalmente, trabalho só com uma caixa de ferramentas. Daí, isso é mais barato. Entendi, entendi. Aí, lá dentro é o seguinte. Então, o que eu faço é o seguinte. Eu dou uma olhada no carro, tá ligado? Igual aqui. Ah, chega esse carro aqui. Chegou esse carro aqui pra consertar. Ah, ele quebrou. Ele quebrou, tá ligado? Amassou a frente, o motor tá fumaçando. Aí, de outro aqui, eu já te dou o quê? Eu já sei que esse carro aqui tá custando o quê? Uns trezentão? Oitocentos mil. Oitocentos mil, olha aí. Oitocentos mil. O que eu boto em minha mente, aqui, é o seguinte. Se ele amassou esse carro, vamos supor. Amassou esse carro aqui. Ah, amassou esse ladinho, amassou esse outro. O motor tá fumaçando. Quer dar uma geral e quer dar uma pintada. Aqui, o cara já morre e já perde uns trinta pau, tá ligado? Trinta pau, só nessa parte. Porque aí você vai pelo valor do carro, tá ligado? Se você pegar um Fusca, você não vai conseguir pegar trinta mil no Fusca, né? Mas nesse carro aqui, você tem que entender que as peças é mais cara. Tudo nele fica mais caro, porque ele já é caro, mano. Então, eu sempre vou cobrando, em média, assim, de uns cinco a oito por cento o valor do carro. Porque as peças no mercado, esses carros, é bem caro. Então, a gente sempre fica mesclando aí. Igual o carro do cara aí. Esse carro aí deve ser o quê? Uns dez milhão? Dez milhão o carro dele? Oito? Oito milhões. Oito milhões. Esse cara vai lá com um amassado na frente, o motor fumaçando. Ele vai morrer lá com uns... Trezentos pau, mano. Trezentos, quatrocentos pau, mano. Porque isso aí você vai com o valor do carro. Você não vai cobrar o mesmo valor de um Fusca, né, mano? Vai consertar um carro desse. Isso aí é tudo coisa importada desse carro. Então, tem que ir. Depois eu te passo a tabela dos carros, mais ou menos, o valor. E aí, você já pode botar em prática, tranquilo? Beleza. Mas aí, você topa aí os termos, cinquentão? Cinquenta por cento? Bora, bora. Qualquer coisa, nós conversamos mais de além. Meu Deus! Eita! Caralho! Ah, hacker, 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 hacker. Que merda, cara. Isso aqui é tudo ketchup, tá, rapaziada? Isso aqui não é nada, não. Isso aqui é... É que eu fui rolar ali no chão e caí e tinha um monte de ketchup. Então, não fica com ojinha aí, não. É ketchup. O que você bota no ketchup, cachorro-quente? Ô, gordão. Fala. Tá vendo aí, ó. Se fosse isso aí tudo, a gente tava milionário agora, tá vendo? Não sobrou nada dos carros, ó. Sobrou nada dos carros, ó. A gente tava milionário. Mas aí tudo tem seguro, né? A gente não ganha nada mais, basicamente. Deixa eu ir lá que eu quero tirar esse ketchup do corpo, irmão. Eu tenho que tirar esse ketchup do corpo e depois a gente conversa mais. Mas eu já tenho todos os seus dados, gordão. Chega aí, chega aí. Tá vendo? Vamos lá, gordão. A gente terminar aí. Chega aí. Vou pegar meu carro ali que... O seu foi pro saco. O seu L foi pro saco. Você teve quase um prejuízo. Ainda bem que você tem... Ainda bem que tudo o seu tem seguro. Ah, é o dele ali, né? Eu tô em seguro, não. Aí você pode estar usando lá, tá ligado? Pode usar a oficina lá. Eu já vou deixar anotado no sistema lá. Vou tirar a fotinha aqui, tranquilamente. Eu vou botar no sistema lá. Aí o segurança vai saber que você é o mecânico lá do local. Aí você pode... Qualquer um que quiser lá mexer na mecânica é com você, tranquilo? Qualquer um. Se eu não tiver lá... Com certeza. Eu sei que você tá aí quase todo dia que você me falou. Só sexta aqui, não. Aí é só usar lá a oficina, tranquilo? É que sexta eu tenho curso, sabe? Entendi, entendi. Tranquilo. Você tá aprimorando a mecânica, é isso aí. Então vai lá, vai lá. Se você quiser usar hoje, eu não sei. Se quiser usar hoje, pode começar. Aí você pode deixar aquele cara lá como o seu estagiário. Se eu chegar lá e encontrar alguém usando as coisas sem permissão, chama o segurança? Você pode chamar o segurança. Se não tiver segurança, chama a polícia. Tranquilo? Aí, ah, não tem polícia? Você descreve o rosto do cara, anota tranquilamente que eu acho ele depois. Tranquilo? Bora lá pra fazenda lá. Dá uma olhada. Dá a última olhada. Polícia não tá vindo atrás, tranquilamente. Tirar o pé aqui, que aqui a gente toma bastante multa. Três vídeos seguidos, hein? Segundo esse quarto, esses vídeos são todos seguidos. Então pode ficar melhor, né? Dá um sentido a mais. Então a gente já contratou um cara. A gente fez entrevista. Fizemos um teste. Agora a gente contratou um segurança. Segurança não. Um mecânico. E eu desisti de vender esse carro. Vou ficar com ele. Não tem como vender essa porcaria, não. E aí, ó. Tá vendo? É tão bom que ele tirou todo aquele ketchup. Ele tem um sistema aqui no banco que ele suga todo o ketchup, mano. Eu já pedi isso pra eles, tá ligado? É que direto tem uns ketchup aí. Aí ele suga tudo, tá ligado? Então eu vou dar uma dormida aqui. Já tá de tarde? Dormir? Não sei se dessa forma. Pô, dormi de tarde? Mas tem que entender que eu dei uma trampada aí, mano. Boa hoje, hein, mano. A gente fez bastante coisa. Então a gente já decidiu mais ou menos o negócio do helicóptero. Aquele avião lá. Aquele aviãozinho. Ficou maneirinho aquele aviãozinho. Já contratamos um mecânico pra tomar conta ali. Aí assim vai resolver aquela parada dos caras ficarem usando a mecânica sem pagar. O cara vai ficar podendo olhando ali, tá ligado? Tá tranquilo, tá tranquilo? Tá tranquilo, tá tranquilo e calmo? Demorou então? Valeu tudo? Então deixa o tapa, porque não valeu. Então aí você pega ali, vai ali, vai ali. Aí dá um like, valeu, dá um inscrito e a nós aí. Demorou? Então valeu, fui. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.